No vídeo de hoje eu convidei dois amigos e nosso objetivo vai ser fugir de militares extremamente treinados em 24 horas E o objetivo deles vai ser capturar eu, o Vini e a Jessi e prender nós três nessa gaiola Nós daremos a vocês uma hora para se esconder Bom, então pessoal, seu tempo vai começar a contar a partir de já E aí, Zero1, qual vai ser a estratégia hoje? Bom, se vocês quiserem um plano, primeiro a gente pode dar uma olhada, procurar alguma pista Que eles com certeza foram descuidados e a gente vai conseguir ter alguma ideia de para onde eles foram Eu preciso encontrar o lugar o mais longe possível para eles não me acharem Vou dar uma olhada aqui dentro da casa, mas eu acho que não é um bom lugar Eu acho que aqui é óbvio demais para se esconder Eu estava andando aqui pelo condomínio até que eu encontrei uma coisa Simplesmente eu achei o mapa do condomínio Nele podemos ver todos os possíveis esconderijos Então eu acho que se eu estudar ele bem, eu consigo encontrar o esconderijo perfeito Esse aqui é o quarto de fantasias do canal Pensei em dar uma olhada aqui em alguma coisa para ver se eu procuro algum disfarce que me descaracterize Para dificultar um pouco essa busca deles Eu tinha esquecido que eu tinha isso Isso aqui basicamente é uma roupa de camuflagem extremamente profissional Que simula literalmente a grama e a vegetação da selva Hoje a gente está um pouco quente, mas eu não vou reclamar Eu tenho que fazer tudo o que for possível para não ser encontrado pelos militares Eu vi que o condomínio é gigante, então eu resolvi esconder em um lugar bem óbvio Pertinho de onde eles estavam lá contando o tempo Então eu preciso voltar para perto deles sem que eles me vejam para conseguir ir para o meu esconderijo Vou dar uma passada aqui no estúdio rapidamente para ver se eu acho alguma coisa que possa me ajudar nesse esconderijo Sinceramente eu não estou vendo nada aqui, eu preciso ser rápido Pera, isso aqui é sinalizador? Eu acho que isso aqui pode ser bastante útil para me usar em algum momento Ou não também, mas eu vou levar por precaução Demorou um pouquinho para acabar de colocar essa roupa, mas dá só uma olhada nesse disfarce Como vocês sabem, bem em frente à minha casa tem uma floresta gigantesca Eu sei que eles são muito bem treinados e tem também vários treinamentos que eles fazem na selva Mas eu duvido que se eu for por meio desse mato com essa roupa, eles vão conseguir me achar com facilidade Mas gente, eu vim correndo até a parte do parquinho e finalmente eu cheguei É um lugar bem óbvio, então vai ser um esconderijo melhor Mas eu confesso que eu estou começando a ficar um pouquinho desesperada Porque se eles me encontrarem eu vou perder o desafio Tem bastante tempo que eu estou andando e eu vim para uma mata muito longe da casa do Enaldinho Sinceramente, é quase que impossível os militares chegarem até aqui Se bem que eles são altamente treinados, mas eu estou confiante que aqui é um ótimo esconderijo Dá uma olhada só o tanto que essa floresta é fechada Eu tenho que entrar no mato até com um pouco de cuidado Porque os militares sentem treinamento para andar no meio da selva Eu juro, se eu encontrar uma cobra eu já não vou saber o que fazer Mano, olha isso Simplesmente uma mata totalmente fechada Eu já estou entrando aqui Tem um caminho gigantesco lá para o fundo E quanto mais fundo eu for, melhor vai ser Eu acabei de encontrar um lugar que fica bem ali em cima E eu preciso descobrir uma forma de entrar ali naquela salinha Talvez seja um bom esconderijo Encontrei uma escada que eu acho que dá acesso a esse lugar Então eu vou subir por ela, né gente Eu espero que o meu esconderijo seja bom E parece que não tem ninguém Por mais que eu estou escutando barulho Eu espero que não seja dos militares Gente, eu estou ficando com muito medo Porque eu não quero ser encontrada E esses militares dão um pouquinho de medo, né Até porque eles usam aquela máscara, óculos Não dá para ver a expressão do rosto deles Deixa eu ir limpando um pouco o terreno Para eu conseguir passar minimamente no meio dessa selva Andar no meio de uma mata fechada não é tão simples quanto parece Eu acho que finalmente já andei o suficiente Isso aqui não vai ser muito confortável Mas a ida aí agora é literalmente deitar na grama E ficar aqui bem quietinho, camuflado no meio da natureza Esse lugar parece muito bom para se esconder É bem grande E eu acho que eles nem vão imaginar que eu estou aqui Eu achei esse lugar bom também Porque daqui de cima eu consigo ver o parquinho Vou ficar bem debaixo do Totó Porque assim eu fico escondida Eu acho que eu achei o ponto ideal Vou ficar nessa região aqui É isso Agora é só esperar eles virem Estou escutando alguns passos Com certeza devem ser os militares se aproximando O que é isso? Enaldo? Vini? O que você está fazendo aqui? Você está pisando em mim Você está camuflado, mano Eu não consegui te ver Caramba, mano Se nem o Vini conseguir me ver Isso é um bom sinal Mas da próxima vez Olha por onde anda E na boa Sai de perto de mim Sai Porque se você ficar aqui A minha camuflagem não adianta de nada Ai, mano Sinceramente Que roupa da hora do Enaldi, mano Olha lá Não dá para ver ele Eu mostrei aqui Ai, eu queria uma roupa dessa, mano Se eu soubesse eu procurava um pouco mais Depois de encontrar o Vini no meio do mato Ele foi para o lado completamente oposto Para não entregar a minha posição Bom, pessoal Falta um minuto Vocês querem dar mais meia hora para eles? Olha A prisão está pronta, né? Acho que já deu tempo, né? Alguém vai ter que acordar o recruta Acordar o recruta? Bora Fora, recruta Pegou o fogo o recruta Fora 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 Fogo Por favor, procura Pegadas Certo? Pegadas Vai lá Eu estou achando que meu esconderijo foi até bom Porque eles não me encontraram E se eles já começaram a procurar e não me encontraram ainda Eu estou indo bem Será que eles já encontraram algum dos meninos? Eu acho que eles subiriam até em lugares altos Para poder se esconder os militares Será que ele não está debaixo? 03, 03 Esquece Vamos nessa Vamos achar outra pista Aqui deu errado, cara Nós temos duas opções O caminho mais difícil, mais rápido Ou o caminho mais longo, mais fácil Bora, 02 Aqueles moleques não teriam capacidade de subir aí Isso é treinamento para militar Vamos pelo caminho mais longo Chefe, chefe Não vi nada Mas eu estou sentindo um cheiro de perfume São as flores Olha ali O recruta Não parece um lugar bom para esconder? Eu acho que não, chefe Ele é muito óbvio, não Nós temos que fazer a varredura completa do perímetro Então, vamos lá olhar É verdade, chefe Tem muito lugar para esconder aqui Olha o que eu encontrei Desculpa, chefe Não resisti Olha o que eu achei Você passa batom, chefe Claro que não, topeira Isso é da Jessie Como você sabe disso? Eu vi ela usando isso mais cedo E guardando no bolso Então ela esteve aqui Muito bom, recruta Vamos olhar mais Eles estão começando a se aproximar de onde eu estou E peraí, o que é aquilo na mão deles? É o meu batom Ai, eu não acredito que eu deixei ele cair Quando eu passei lá naquele banco Ai, que coisa Ai, eles estão me procurando Na verdade, procurando todos nós, né? Mas sou eu que passei por aqui Eles sumiram totalmente Isso quer dizer que eles saíram do parquinho Ai, agora eu preciso ficar muito atenta Para ver se eles vão vir para cá Eu ouvi alguma coisa vindo da casa lá em cima Vamos dar a volta e entrar por trás Que eu acho que ela está lá Ai, eu estou começando a ficar desesperada Com certeza eles vão me encontrar aqui Então eu vou dar um jeito Olha lá, eles estão vindo Ai, eu preciso sair daqui Porque só tem uma porta Eu vou esconder antes que eles me vejam Ai, eu vou sair daqui Olha ela ali, chefe Olha ela ali, chefe Ai, eles me viram Preciso correr o mais rápido possível Eu acredito que eu vou perder esse desafio Eu não posso deixar eles me pegarem Nossa, desculpa, moça Que bom, recruta Você pegou ela É mesmo? Ai, eu não acredito que eu perdi esse desafio Por causa desses militares Isso não é justo, gente Eu fui a primeira a ser encontrada E ainda estou presa 0303 Que legal, Deraldinho? Tenho certeza A placa é a mesma Vamos dividir cada um para um lado A gente faz uma emboscada Ué, 03 Não tem ninguém aqui? Os moleques não devem estar longe, hein? Vamos continuar procurando Caramba, gente Quando eu comecei a escutar outras vozes São vozes diferentes da do Vini Com certeza É dos militares Eu preciso ficar o mais quieto possível A impressão minha Parece que os militares estão se aproximando Estou escutando passos Eles estão ali passando E eu preciso me esconder mais aqui Caramba, gente Os militares realmente estão aqui Caramba, eles passaram bem do meu lado E eles não me viram Essa minha roupa camuflada realmente está funcionando Só que eles estão muito perto, mano A chance deles acabarem pisando E sem querer, igual o Vini fez, é muito grande Eles vão acabar me achando Ai, mano Eu não queria perder esse desafio desse jeito pra eles Mano, mano Passaram do lado do Enaldinho Ai, mano A qualquer momento eles podem pegar o Enaldo Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar ele E sair daqui também Porque eles estão muito perto dos militares Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Agora é o momento de usar o sinalizador E distrair os militares Vou posicionar ele bem aqui Tá dando certo? Agora eu preciso correr E sair logo daqui Antes que eles me achem O que é aquilo ali? Vai! Olha, fumaça Sinalizador, fumaça Bora, bora Eu acho que essa é a minha deixa pra fugir Eu não posso perder essa oportunidade Caramba, finalmente eu cheguei na rua Consegui chegar na rua Enaldo Vini Você salvou minha vida Mano, vambora Depois nós conversamos sobre isso Vamos embora rápido Antes que os militares apareçam Enaldo, eu estou vindo Eles estão ali Pegou o carro Pegou o carro Acelera, Enaldo Acelera, avisa Eu acho que a gente conseguiu Essa foi por pouco Ah, 02 Perdemos eles Perdemos eles E agora? A gente tem que continuar Vambora, vamos E aí, Naldinho Pra onde a gente vai, mano? Caramba, Vini Pior que eu não sei Mas como a gente está de carro A gente com certeza vai ter um tempo pra pensar É só a gente pensar direito A gente pode voltar pra sua casa Lá a gente conhece cada canto E a gente pode pensar em algumas armadilhas Pra distrair eles Caramba, Vini Tá bom Será que foi uma ideia Vim pra minha própria casa? Isso não vai ser uma escafácio, não? Eles não conhecem aqui, a gente conhece aqui em cada lugar Vai ser o melhor lugar pra gente esconder Tá, mas então vamos fazer algumas armadilhas Pra poder confundir a cabeça deles Que isso, recruta? Tô bem, tô bem Conseguiram encontrar alguém? Bom, de alguma forma o recruta conseguiu capturar a Jesse Agora a gente tem que procurar os outros Vocês tiveram algum resultado? Nós achamos eles Mas eles conseguiram Num ato bem desesperado Conseguiram fugir Foi por muito pouco Porque eu e o 02 não pegamos eles Eles surgiram no carro branco Com o teto preto E o Ronaldinho estava com uma roupa camuflada Se eles fugiram juntos Acho que a gente devia reagrupar E continuar procurando Ah, então vamos nessa direção, bora? Bora Eu já tenho uma ideia muito boa pra distrair eles Tem esse bar aqui no jardim da casa do Enardim Que eu vou simplesmente colocar meu pé aqui E deixar marcas em direção ao telhado Desse jeito E vou andando E deixando essas marcas aqui com meu pé Dessa forma Eles vão acreditar que eu estou no telhado Mas na verdade eu não vou estar Pronto Terminei de deixar as pegadas aqui em direção à escada E lá em cima Eu vou deixar ainda outra armadilha Além das pegadas Eu também peguei Travesseiro E coberta Pra me colocar lá em cima do telhado E fazer como se eu tivesse deitado lá Eu vou simplesmente colocar esse travesseiro aqui E colocar a coberta Como se eu tivesse escondido aqui debaixo Na verdade vai ser uma baita de perca de tempo deles Porque eles vão ter que subir a escada Chegar aqui e conferir E não vai ser nada Isso vai me ajudar a ganhar bastante tempo E me esconder em outro lugar Aqui na minha casa Como vocês podem ver Tem alguns manequins E eu vou pegar esse grandão aqui Que está completo E vou literalmente colocar uma blusa do canal nele Pena de relance Eles podem pensar que sou eu E a gente ganha algum tempo com isso E pronto Eu só preciso agora Esconder esse manequim Em algum lugar bem estratégico Eu vou literalmente Colocar ele debaixo da cama No mínimo Isso aqui vai ajudar A confundir um pouquinho a cabeça deles Agora que a minha armadilha está feita As pegadas também Eu vou ficar dentro da piscina Isso aqui vai ser muito útil Pra mim conseguir ficar muito tempo debaixo d'água E eu não tenho muito tempo pra perder Agora é ficar aqui E esperar eles aparecerem E se eu escondesse na carroceria Desse carro aqui Não é o melhor esconderijo do mundo Mas é o melhor que eu estou pensando agora Juro pra vocês mano A carroceria desse carro é tão grande Mas tão grande Que eu consigo inclusive Ficar bem de boa O único problema é que nesse lugar Fechado e com essa roupa camuflada Eu vou ficar com muito calor aqui dentro Mas não importa Tudo pra vencer esses militares É esse 01 Então eles devem estar por aqui O portão está aberto Eu acho que eles estão dentro da casa Vocês estão vendo essas pegadas? Vocês dois acompanham elas pra lá Eu vou com o recluta a olhar na casa As pegadas terminam aqui na escada Com certeza eles estão lá em cima A primeira vista Não consigo ver ninguém por aqui Mas dentro da caixa d'água Possivelmente pode ter alguém Será que ele está aqui embaixo? É, aqui no telhado ele não está Espera, ele tem uma coberta Com certeza ele está debaixo dessa coberta O que? Travesseiros? Não é possível Eles estão me testando Achei ele, achei ele Um manequim recruta? Tem seis horas que eu estou te treinando E você ainda não sabe identificar uma pista de uma coisa falsa? Desculpa chefe, foi mal Paga o seguinte Procura pra um lado que eu vou procurar pra outro Ok chefe, ok Caramba gente Eu estou escutando uma voz Eu acho que é um dos militares Tomara que ele não tente vir aqui na carroceria Eu não acredito que eles vieram na minha casa A gente deve ter deixado alguma pista pra eles chegarem aqui Tomara que eles saiam da minha casa logo pra eu poder sair desse lugar Assim é um ótimo lugar Será que o Rinaldinho está dentro da geladeira? Não Não sei o que fazer mais Tem algum militar olhando o carro que eu estou? Vamos olhar aqui dentro da carroceria Ah, 02, 02 Achei, achei Tem um aqui, 02 Eu disse eu te achar Eu falei que ia ser mais fácil Não, não, não Bora, bora, bora Caramba 02, 02 Ai mano, eu não acredito que eu fui capturado Que isso? Não tem pegadas, mas ele deixou um tênis? Não acredito Que vacilo deixar um tênis Pelo visto é do Vini Bom, se o tênis está aqui, ele só pode estar em volta da piscina Já achei sua pista, Vini Ele não tiraria o tênis pra estar atrás de uma árvore Ele só pode estar na piscina Esse limpador vai me ser útil Com ele com certeza eu vou conseguir pegar Quem quer que esteja na piscina Vou começar do raso Pro fundo Mais fundo Mais fundo Ei, achei Que? Eu te achei, Vini Finalmente Achei, 03 Ele está aqui É galera Infelizmente Os militares conseguiram prender todo mundo E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal 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 Obrigado.